Fala galera, e aí? Tranquilão? Sou de boa aí. É isso aí. Pra quem não me conhece, sou o Bebeto Camaiorá. Pra quem já me conhece, já sabe, né? Já vai deixando o like, compartilhando, deixa o comentário aí já. O que vocês querem ver os próximos vídeos aí, beleza? É isso aí. Pra quem tá chegando, me ajuda lá, junto a nós aí. Pra nós crescerem junto aí. É isso aí, galera. Deixa eu falar aí, galera. O assunto aí, no vídeo de hoje eu vou falar um assunto bem diferente, né? Eu gosto disso, eu gosto de esporte, então eu vou falar aqui pra vocês aqui. Já postei muitas vezes já o vídeo, né? Das melhores, melhores momentos. Eu acho que eu falo no esporte Vukahuka, né? Que é o nosso esporte Vukahuka tradicional do lado de chuva do ano. Então, eu acho que cada time, eu acho que tem, né? O indígena tem a luta equiprática, né? A nossa luta é aquele, eu acho que vocês já viram já, né? Já postei várias vezes já o vídeo, melhores momentos e os melhores lutadores também. Então, pra quem já viu, já sabe como que ganha, como que é, como perde, então é isso, galera. Então, eu já falei, eu acho que já falei também, não tô me lembrando, eu acho que já falei como derrotar adversário, né? Ganhando a luta, o Rukahuka, o esporte, né? Da nossa cultura. Então, eu vou falar aqui, se existe rivalidade entre os lutadores. Então, é hoje que eu vou falar aqui pra vocês, entendeu? Tinha pessoas perguntando, né? Tinha rivalidade, ele perguntou, né? Até ele escreveu um pouco no livro também, vai sair em breve. Então, ele falou, será que existe rivalidade entre os lutadores? Existe isso? Será que tem, né? Tem. Tem ou não tem? Aí eu falei, né? Tem sim. Eu vejo na minha opinião, né? Não sei se na opinião de outras pessoas. Na minha opinião que eu vejo isso, que tem, entendeu? Que tem rivalidade, sim. Isso pra mim, que nem no jogo, né? Porque ele deu exemplo pra mim. No jogo de futebol, existe rivalidade. Não sei se é na cultura de vocês também, existe também. É no esporte, na luta com o Rukahuka, que tem rivalidade. Então, existe isso. Isso acontece isso durante, quando acontecem essas lutas, né? Então, eu acredito que sim. Eu, na minha opinião, pelo que já viveu pouco, pratiquei, eu pratico também até agora. Desde quando, eu acho que eu tinha 10 anos pra cá, agora eu tô com 26 anos e vim praticando, né? Então, eu já vejo isso, né? Então, eu falo pro próprio, pro próprio, a minha experiência, que tem rivalidade, sim. Entendeu? Até minha mãe já falou, meus tios já falaram, né? Pra mim, explicaram. Então, pra mim, isso é rivalidade, entendeu? Que acontece na luta, né? A luta com o Rukahuka. Já falaram do meu pai também. Meu pai foi um dos melhores, representantes do povo que a maior A. Então, já falaram dele também. Então, já pra mim, isso é rivalidade. Que o pessoal fala isso, né? Era ele, disputava isso. Então, pra mim, isso é rivalidade. Até hoje, acontece isso, né? Que rivalidade entre os lutadores, né? Não sei se na opinião de outras pessoas, mas na minha opinião, sim. E tem rivalidade, sim. Era isso que eu queria aqui falar pra vocês, né? Explicar pra vocês, existe sim. Eu vou colocar aqui, no final desse vídeo aqui, Às vezes, eu acho que eu vou colocar dois vídeos Pra vocês poderem vir. É... A luta. A luta aí, pra vocês verem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha. A luta aí, pra vocês verem. E aí, pra vocês verem. E aí, pra vocês verem. E aí, pra vocês verem. Obrigado.